Eu e eu queria dar esse presente para o meu amor Obrigada, porque você tirou o meu mioma Esse é o mioma A Bia está aí comendo José, você acha maneirinho sentado aí na Bia Não tem um bagulho que eu posso não, obrigado José, eu sou um porra de ti Pois é, como agora Mamãe Peraí uma colher para ti Não posso Não posso